Jesus, toda vez que era acusado, se defendia com a escritura do Velho Testamento. O que nós queremos, gente, não é pastores superficiais. Nós queremos pastores que dão comida para ovelhas, dão alimento para ovelhas. Como pode, gente, um pastor dizer que pregar citando a Bíblia é ministério de Satanás? Plasfego! Jesus, toda vez que era acusado, se defendia com a escritura do Velho Testamento. A Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia é cristocêntrica. Onde está o batismo do Espírito Santo de chamusca? Onde está a cura divina que sara a pessoa? Onde está a libertação que liberta a pessoa? Onde está o velho Pentecostes que faz a igreja vibrar no poder do Espírito Santo? Onde está o velho Pentecostes que faz a igreja vibrar no poder do Espírito Santo? Onde está o velho Pentecostes que faz a igreja vibrar no poder do Espírito Santo? Legenda Adriana Zanotto